e agora já estão meio dia e quarenta e estamos chegando aqui em Vista Alegre Vista Alegre do Abunã a duzentos e sessenta e cinco quilômetros de o porto velho Vista Alegre do Abunã esse aqui tá mais top pelo menos tem sombra e tá mais tranquilo então pessoal estamos aqui no restaurante da dona rosa aqui na Vila Nova do Abunã a duzentos e aqui é duzentos e sessenta e seis quilômetros de porto velho e o almoço de hoje vai ser um arroz feijão churrasco e uma salada e o almoço que tá querendo sentar aqui no meu prato o valor do almoço pessoal fica vinte e cinco reais aqui no restaurante da dona rosa aqui na Vila Nova do Abunã e é isso pessoal vamos almoçar aqui o situação um pouco para gente pegar a estrada novamente então pessoal vamos vamos continuar depois do almoço o almoço foi vinte e cinco reais no churrasco e o suco de abacaxi foi doze aqui no restaurante da dona rosa trinta e sete reais o almoço de hoje e agora vamos completar o tanque aqui da Guerreira e aí e aí e aí e aí e aí Então pessoal, pegou 12 litros 90 reais o abastecimento aqui na Vila Nova do Abunã Almoço 37 e o abastecimento 90 reais 127 pila toda E é isso aí Vamos continuar aqui na 364 Sentida Mansulima no Acre Agora já são 1h40 da tarde Bora e bora Tchau 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 E aqui pessoal é o seguinte Aqui pro lado esquerdo A poucos quilômetros Tá a Bolívia Pra frente Fica Rio Branco no Acre Depois vem Mansulima Depois de Mansulima já vem a fronteira Brasil-Peru Então estamos a poucos quilômetros da fronteira Brasil-Bolívia A Bolívia está aqui a mais esquerda da BR-364 Pra frente nós vamos entrar no estado do Acre Depois passar por Rio Branco Aí em seguida Mansulima E depois de Mansulima já é a fronteira Brasil-Peru E estamos chegando aqui numa cidade que eu não sei o nome Aí não vi placa nenhuma Passando por extrema Três e cinquenta da tarde Seja bem-vindo à extrema Rondônia Rondônia BR-364 Kilômetro Mil e quarenta e quarenta e dois Mais uma cidade aqui do Estado de Rondônia 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 E é isso aí, vamos seguir aqui na 364 e ela deve tá próximo aí da fronteira entre Rondônia e o Acre e esse trecho aqui é o seguinte pessoal do lado esquerdo aqui ó lado esquerdo da BR-364 é o é o estado de Rondônia e do lado direito é o estado do Amazonas dá para ver a diferença aí, o estado de Rondônia e o estado do Amazonas e já estamos prontos de entrar no estado do Acre E aí E aí E aí E aqui é a divisa entre Acre e Rondônia a hora de tirar aquela velha foto a divisa de divisa de estados Acre e Rondônia BR-364 km 0 Acre mais um estado Finalmente mais um estado para conta então é isso pessoal chegamos à divisa do estado entre Acre e Rondônia se eu não me engano esse é o décimo segundo estado aqui e eu tô cruzando aí com a Guerreira a parte daqui já vamos entrar no estado do Acre então pessoal vamos tirar uma foto aqui da Guerreira foto tirada então pessoal já coloquei o adesivo aqui na divisa entre Acre e Rondônia aqui tá o adesivo aqui marcando a minha passagem aqui pelo a divisa entre Acre e Rondônia e aqui tá o adesivo aqui do parceiro aqui ó o Adilson que ele é membro aí do Motoclube Bode do Asfalto que deu apoio para a gente lá em Porto Velho aí Adilson o adesivo aí ó pessoal é o seguinte a partir desse ponto aqui ó agora são três horas e quarenta horário de do Amazonas lá em horário de Brasília já são quatro e quarenta então a partir desse ponto aqui vai ser mais uma hora menos então será três e quarenta agora aqui dentro do estado de Rondônia vai ser duas e quarenta é duas horas menos em relação aí ao horário do voo hora de Brasília um exemplo aqui você pega um voo saindo onze horas de Brasília ou qualquer estado que seja o horário de Brasília aí se o voo for uma hora de viagem você vai chegar em Manaus no Amazonas onze horas sai onze horas do teu estado quando chegou no Amazonas onze horas e você pegando pegando esse mesmo mesmo voo saindo do Amazonas onze horas vindo para Rio Branco do Acre uma hora de voo também você vai chegar onze horas é isso que funciona aí você vai viajar duas horas e vai chegar vai sair do seu estado duas horas onze horas e chegar vai passar por Manaus e vai chegar no Rio Branco onze horas é mole ou o que mais e os mosquitos por de cachorro tá já estão rodeando ali o Max não ainda não tem não então é isso pessoal vamos já preparar aqui nós tirar aquela foto aí do da divisa para a gente seguir metendo marcha agora aí no estado do do Acre então pessoal vamos seguir em frente o exercito feito o pessoal tá fazendo aí a manutenção nesse trecho então é o seguinte pessoal agora são quatro horas da tarde o horário do Amazonas três horas da tarde o horário do Acre e cinco horas da tarde o horário do Brasil o horário do Brasil e o branco já tá cento e vinte e quatro quilômetros então você que mora aí no seu estado aí que que é o mesmo horário do Brasil agora são cinco horas da tarde quem mora no estado que é o horário mesmo horário do Amazonas é quatro horas e nós estamos aqui no estado de Rondon e do Acre três horas da tarde trezentos e noventa quilômetros depois de porto velho porto velho então esse é o décimo segundo estado aí e estamos portando aí eu e a guerreira a guerreira a fãzinha aqui cento e cinquenta a o o o o o o o o o Aqui já é o quilômetro 10, a 364 no estado do Acre, e aqui a fiscalização da polícia Rodoviária Federal, ou é da Cefaz Governo do estado de Rondônia E é isso aí, mais um estado aí pra conta da Guerreira 12º estado do Brasil, faltando agora só 15 E o Distrito Federal Tchau 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 Quatrocento quilômetros de Porto Velho até aqui Agora são 3 e 15 Estamos aqui cortando a 364 Entre Porto Velho e Manso Lima 420 quilômetros até aqui Aqui é o acesso à Acrelândia A 16km Acrelândia Para tomar uma água O negócio tá quente O negócio tá quente Então pessoal, vamos até o Acrelândia Vamos ver Vamos ver se lá faz fronteira com a Bolívia Agora já são 3 e meia Agora já são 3 e meia Então é isso Chegando em Acrelândia Já são 4 horas da tarde Bem-vindo a Acrelândia Capital da produção E aqui estamos em Acrelândia E aí doutor E aí doutor É isso aí pessoal Para dar uma paradinha aqui na entrada da cidade Acrelândia O Max tá atrás de uma abraçadeira Para colocar aqui na Uma GoPro Para tirar essas Esses enforca-gato que ele colocou aí Ela quebrou Ele fez essa gambiar E aí vamos ver E aí vamos ver para onde A gente vai Seguir agora 4 horas agora O horário aqui do Acre 5 horas já O horário do Amazonas E 6 horas O horário de Brasília Então pessoal Essa cidade aqui é Acrelândia Só que a fronteira com a Bolívia É mais uns 30 km Para frente Então vamos lá Vamos lá Vamos até a fronteira Brasil É vamos até a fronteira Brasil Bolívia Deu um banco na cabeça agora É o sol que tá rachando a cuca Grande a cidade de Acrelândia Grande a cidade de Acrelândia Grande a cidade de Acrelândia Ramon Eu não sei até a hora Pai V Esseas Não cl funnel Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha se eu consigo ler. Já está apagado. a placa A CIDADE NO BRASIL 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 a faixa aí branca e vermelha a faixa aí Hotel Carioca E aqui o rio que vai estar Vamos dar uma olhada daqui Dá para descer lá embaixo E esse é o rio pessoal Que faz a divisa entre Brasil e Bolívia Aqui na cidade de Plácido de Castro Pessoal o nome do rio aqui é Rio Abonan Faz fronteira aqui entre Plácido de Castro e a Bolívia E o seu é Silvio né Seu Silvio falou que essa estátua aqui é do Como é que é? É Bom Jesus do Abonan Deixa eu mostrar para vocês aqui Então pessoal essa estátua aqui é do Bom Jesus do Abonan Que é a igreja matriz Está ali do lado É Silvio A igreja matriz aqui de Plácido de Castro E o rio aí é o rio É o rio Abonan Aqui na última cidade Do Brasil que é Plácido de Castro Fronteira aí Brasil e Bolívia Então é isso pessoal Vamos então Voltar ali atrás A gente vai ver se encontra um motel Para a gente pernoitar por aqui mesmo E amanhã Vamos seguir aí Seguir sentido a Rio Branco no Acre E depois Mancio Lima Nosso destino final aí da nossa viagem Aqui no estado do Acre E o sol já está Se pondo agora são Cinco horas da tarde Hora daqui do Acre Seis horas horário aí de Amazonas E sete horas horário de Brasília Então pessoal Vamos atrás de um Um hotel Para Passar a noite E essa aqui é a igreja matriz Bom Jesus do Abonan Me está de Plácido de Castro Me está de Plácido de Castro Então pessoal Encontramos esse hotel aqui Hotel Carioca O Max ainda está batendo papo Eu trabalhei com o rapaz E essa visão aqui do hotel Carioca Aqui na cidade de Plácido Plácido de Castro Fica aqui no segundo Piso E essa é a A vista aqui do hotel Vamos ficar aqui no número 5 Esse aqui é o número 5 Deixa eu dar uma olhada Para cá Para cá Para cá só uma área Uma área de serviço E olha a lua aí pessoal Ainda são 5 e 20 Aqui No Acre Na cidade de Plácido de Castro Vou mostrar ali o quarto Para vocês Tem três camas Tem três camas Duas de solteiro E uma de casal Um ar-condicionado Tem uma TV que a gente nem usa É um banheiro Deixa eu ver se a gente encontra o bagagem As telas aqui Na chuveira Deu elétrico ainda Chuveiro E é isso aí E o valor aqui vai ficar 90 reais 45 pila aí para cada Então pessoal Esse aqui É o hotel Carioca Aqui em Plácido de Castro Vou mostrar para vocês Onde as motos vão ficar O Regival do Proprietário daqui Arrumou esse local Para a gente deixar as motos E aqui é o hotel Hotel Carioca Fica bem na Na avenida Na A BR principal Que vem de Eu esqueci o nome da Acrelândia Vem de lá direto Até sair lá Ali no Rio Que faz fronteira Com a Bolívia É o hotel Carioca Aqui está A recepção aqui Do hotel Carioca O proprietário daqui É o Givaldo É o Givaldo Ele faz expedição Aí para Brasil Peru Só que é de carro E é isso aí Vamos mostrar agora Como chegar lá no Apartamento Abre essas Pequenas escadas E vai aqui Pelo corredor Nessa vista Da Cidade A cidade aqui É Plássico De Castro E é isso aí Agora é só tomar o banho Dar uma relaxada Se preparar para amanhã Encarar mais um trecho E até Onde Deus quiser ir Até próximo De Manso Lima No Acre Daqui acho que ainda tem Mais de Hoje nós rodemos Acho que uns 450 km Ainda falta Mais uns 750 km Até Manso Lima Está longe Mas Devagarzinho A gente chega lá Alguns momentos depois E então pessoal Estamos aqui em frente Do hotel Carioca Aqui também É a churrascaria Carioca E o nosso Jantazão de hoje Aqui É na rua De Aqui na rua De Plácido Plácido De Castro Está apoiando Vai pronunciar O nome da cidade E olha Você comeu Plácido De Castro E a rua Pessoal quer ver Bastante iluminada Plácido De Castro É Plácido De Castro E o Jantazão É um arroz Feijão Macarrão Uma saladinha E um bife Bife 22 reais Por pessoa Aqui no Na churrascaria Carioca Qual que é a cidade? É Plácido De Castro E eu estou falando Rápido aqui Pessoal Porque eles estão Comemorando o aniversário E já vai rolar Um som aí E não vai ficar legal Para fazer o vídeo Já sabe que Está direito De autorais E é isso aí Então meus amigos Vamos encerrar O nosso nono Dia da viagem Estamos aqui Na cidade De Plácido De Castro No Acre Aqui pertinho Da Bolívia E O trecho de hoje Foi 400 250 Km Desde que ele saiu Ali Porto Velho E amanhã Vamos meter marcha Em sentido Amanso Mesmo no Acre E é isso aí Pessoal O barulhinho aqui É do Aquele senhor O ar-condicionado Fazendo Parece Está parecendo Uma turbina De avião Mas é isso aí Fiquem todos Com Deus Forte abraço A todos E Até amanhã O barulhinho aqui 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 Tchau, tchau.